Olá alunos do site Direito em Tela, nossa aula de hoje é sobre requisitos da fraude contra credores e da ação pauliana. Nós já estudamos que a ação pauliana é a ação que o credor quirografário morre contra o devedor insolvente com a pretensão de anular os atos fraudulentos cometidos pelo devedor para que os bens do devedor retornem para o seu patrimônio e satisfaçam o crédito do credor. Hoje nós vamos estudar quais são os requisitos da fraude contra credores e também da procedência da ação pauliana que são a anterioridade do crédito, o eventos domine e o concílio fraudes. Vamos começar então pela anterioridade do crédito. O crédito do credor tem que ser anterior à realização dos atos fraudulentos cometidos pelo devedor. Primeiro tem que haver o crédito para depois haver o ato de fraude contra os credores. Se o devedor alienou seus bens, ou seja, diminuiu seu patrimônio antes de contrair a dívida, não há que se falar em fraude contra credores, pois sequer havia um crédito. A anterioridade do crédito está prevista no artigo 158, parágrafo 2º que diz, só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Então para entender melhor esse parágrafo poderíamos ler assim, só os credores que já o eram credores ao tempo daqueles atos fraudulentos podem pleitear a anulação deles, ou seja, dos atos fraudulentos. Então vamos ver um exemplo em que não ficou comprovada a anterioridade do crédito. João doou um apartamento, um terreno e um carro para o seu irmão no ano de 2015. No mês de janeiro de 2016, João contraiu várias dívidas com a empresa Delta. A empresa Delta não poderá alegar fraude contra credores pelos atos cometidos por João em 2015, pois não ficou caracterizada a anterioridade do crédito. Tendo em vista que primeiro João alienou seus bens em 2015 e posteriormente contraiu a dívida em 2016. Agora vamos ver um exemplo em que ficou caracterizada a anterioridade do crédito. Em janeiro de 2016, João contraiu várias dívidas com a empresa Delta. Em dezembro de 2016, João doou um apartamento, um terreno e um carro para o seu irmão. Como se pode verificar, o crédito é anterior aos atos fraudulentos, pois o crédito é de janeiro de 2016 e os atos fraudulentos são de dezembro de 2016. Sendo assim, a empresa Delta poderá alegar fraude contra credores. Agora vamos estudar o segundo requisito, que é o Eventus Damini. O Eventus Damini fica caracterizado quando o ato fraudulento, que se pretende anular, causou a insolvência do devedor e trouxe dano, prejuízo ou recebimento do crédito do credor. O importante é a gente comprovar que os atos de alienação dos bens realizados pelo devedor causaram a insolvência do devedor e que por esse motivo houve a frustração do credor em receber o seu crédito. Então vamos ver um exemplo de Eventus Damini. João contraiu uma dívida com o Banco Extrato no mês de janeiro de 2016. No mês de dezembro de 2016, para não correr o risco de sofrer uma penhora, João transferiu seu único imóvel, que era um terreno baldio, para o seu filho de 3 anos de idade. Devido a essa transferência, João se tornou insolvente, pois não possui renda ou patrimônio para pagar a dívida que ele contraiu com o banco. Sendo assim, então, ficou caracterizado o dano causado ao credor em razão da transferência do imóvel que João fez ao seu filho. Terceiro requisito é o concílio fraudes. Conílio fraudes é a consciência ou a previsibilidade de que se está fraudando um credor. O devedor age de má fé transferindo seus bens e o adquirente desses bens também age de má fé, pois ele tem ciência ou deveria ter da insolvência do devedor. As partes agem em um coluio fraudulento objetivando fraudar o credor. Por que eu digo deveria ter? Porque muitas vezes não tem como provar que a pessoa sabe, mas ela deveria ter ciência, porque ela é muito próxima do devedor, como por exemplo um sócio, um cônjuge, um filho, um pai, uma mãe. Em algumas situações a má fé se presume, como por exemplo no caso de doação. Por exemplo, João doou seu único imóvel para seu filho de três anos de idade. Nesse caso se presume a má fé. Já em outros casos a má fé tem que ser comprovada, como por exemplo no caso de venda de bens para terceiros. Exemplo, João anunciou a venda de seu imóvel nos classificados do jornal. José comprou o imóvel de João pelo preço de mercado, sem conhecer João. José não agiu de má fé, pois ele nem tinha conhecimento da insolvência de João. Então nesse caso a má fé terá que ser comprovada. Os negócios ordinários realizados pelo devedor insolvente para a manutenção do seu negócio ou então para a manutenção da sua família, não são considerados fraude contra credores, pois não se vislumbra o concílio fraudes, não se vislumbra a má fé era a intenção de fraudar. Os negócios ordinários estão descritos no artigo 164 do Código Civil que diz presume-se porém de boa fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural, industrial ou a subsistência do devedor e da sua família. Então vamos ver alguns exemplos de negócios ordinários que não caracterizam fraude contra credores. A empresa Delta vendeu um terreno para pagar o 13º dos funcionários. Ou então, João vendeu uma sala comercial para pagar a cirurgia do seu filho. Como se pode ver, nesses atos não está caracterizada a intenção de fraudar. Vamos concluir a nossa aula de hoje. São requisitos da fraude contra credores e da procedência da ação pauliana. Primeiro, a anterioridade do crédito, ou seja, o crédito tem que ser anterior aos atos fraudulentos. Segundo, o eventus dâmine. Deve ficar caracterizado que o ato fraudulento que se pretende anular causou a insolvência do devedor e trouxe dano, trouxe prejuízo ao recebimento do crédito do credor. Terceiro requisito é o concílio fraudes. O devedor age de má fé transferindo seus bens e o adquirente desses bens também age de má fé, pois tem ciência ou deveria ter da insolvência do devedor. As partes agem um colunho fraudulento objetivando fraudar o credor. Devemos lembrar que os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou então a subsistência do devedor e da sua família não são considerados fraude contra credores. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário abaixo, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site.